Eu quero recomendar a vocês hoje um material que se encontra disponível no YouTube e que reuniu dois ícones das agendas feministas, da questão racial e de outras tantas ordens e vulnerabilidades que nos alcançam na sociedade contemporânea. Eu estou me referindo a Angela Davis e Judith Butler, que se encontraram no ano de 2017 em um evento chamado Auckland Book Festival. Para que vocês saibam, eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para o encontro dessas duas grandes pensadoras. Mas adianto para vocês que eu vou adiantar o ponteiro do relógio para alguma coisa como 22 minutos, porque na parte inicial do vídeo original houve uma longa tentativa de organização do recinto do evento. Essa organização dizia a respeito, de alguma forma, aquilo de que se ia tratar, uma vez que houve uma certa tensão com relação ao acesso ao lugar em que se dava a conversa entre Davis e Butler. Mas eu acho que isso faz menos sentido para quem está interessado em mais rapidamente poder ouvi-las falando. Do material, eu poderia indicar um conjunto muito significativo de questões, mas eu queria chamar a atenção para uma questão que a Angela Davis se propõe, que é mais ou menos a seguinte natureza. Como fazer frente à imensidão da injustiça? Isso sem que a gente encorra em um certo desânimo. E a resposta da Angela Davis é muito singela, e ela diz que é preciso pensar num horizonte de tempo que é muito mais extenso que qualquer vida individual. Ou dito de outra forma, ela nos chama a atenção para a necessidade de atuarmos, mesmo que fazendo pouco, ou mesmo que podendo fazer pouco. Desde que nós nos lembremos que essa construção da modificação do Estado do mundo vai se dar a longo prazo. Não preciso dizer que esse raciocínio tão singelo tem um relevo em particular, porque aquilo que no passado foram as revoluções parecem encontrar no mundo atual muito mais dificuldade para ocorrer. Além da gente ter, de alguma forma, um registro de que as revoluções, como regra, não foram muito bem sucedidas. Muito que bem, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês gostem desse material. e também espero encontrá-los aqui em uma nova oportunidade para um outro diálogo entre nós. Um abraço para todo mundo e até uma nova oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.